Estamos de volta e agora para colocar a mão na massa. E quando eu digo mão na massa, literalmente trabalhar uma massa, sovar uma massa, porque chegou a hora de preparar uma grande pizzada. Teremos aqui três tipos de pizza hoje com a mesma massa. A gente tem a pizza frita, tem a pizza tradicional e também faremos um calzone. Isso sem falar que a gente vai fazer uma pizza doce também. E por fim, teremos uma grande cheesecake maravilhosa, alta, uma cheesecake de frutas vermelhas. É realmente uma luxúria. Hoje, não sei se você sabe, sexta-feira, 10 de julho, é o dia da pizza. Então, nada melhor do que preparar uma boa, uma bela pizza com a gente, tá bom? Então vamos começar preparando a massa. A gente começa do zero. Essa massa, gente, já digo logo, quem resolver vender, ou até mesmo para saber o custo dela, cada disco de massa vai custar R$ 0,28. Imagina se você vende um disco de massa desse aí por até R$ 2. Olha a quantidade, a margem de lucro que você vai ter por disco de massa, vendendo a um preço super acessível. Então, sim, é uma maneira aí de fomentar a sua região com um ingrediente maravilhoso e, ao mesmo tempo, também lucrar um pouquinho com algo que é maravilhoso, que o brasileiro ama, que é a nossa tão querida e desejada pizza, tá? Então vamos começar fazendo a massa dela. Para isso, eu tenho aqui farinha de trigo. Vamos considerar, gente, eu vou fazer aqui uma receita menorzinha para vocês. E se caso vocês queiram fazer uma quantidade grande, é só multiplicar. Você vai multiplicando tudo aqui, igual, as quantidades iguais e não vai mudar. Então, considerado aqui uma xícara de farinha de trigo, tá? Aqui nós vamos trabalhar também com essa uma xícara de farinha de trigo. Nós vamos colocar uma colher de chá de fermento biológico seco. Isso é uma quantidade menor. Aqui eu estou fazendo uma quantidade maior para que vocês vejam o volume. Já que é uma pizzada, então vamos fazer uma quantidade grande. Vou colocar também uma colher de sopa de açúcar. E também aqui agora, gente, para dar um toquezinho especial, eu vou colocar já metade do azeite previsto, que no caso seriam três colheres de sobremesa de azeite. Eu já vou colocar um pouquinho dele aqui e vou começar a fazer a mistura, tá? Inicialmente a gente pode misturar aqui com um garfo. Então, vem fazendo toda a mistura dos secos com um pouquinho de azeite. A massa de pizza, diferente da de pão, ela não vai ovo. Então, nós temos aí uma massa mais levinha, uma massa que fica bastante crocante no fim. Agora, o que nós temos aqui também? Eu vou colocar o equivalente a 175 ml de água, que pode ser uma água a temperatura ambiente. Eu tenho medo de falar água morna para vocês e a água ficar muito quente. E se ela estiver muito quente, ela mata o fermento. Então, assim, se for morna, é morna mesmo. Cuidado para não ferver essa água, senão você vai perder a sua receita inteira aqui. Então, se você tiver medo de aquecer demais a água, pode trabalhar com a água em temperatura ambiente. E depois você vem aqui, ó, fazendo a mistura de todos os ingredientes. A gente colocou o açúcar aqui, que vai dar, vai servir de alimento para o fermento. O açúcar vai fazer com que o fermento evolua melhor, com que ele cresça. É tipo o espinafre do Popeye. É o açúcar para o fermento aqui. A gente coloca na mesma proporção. Então, ó, estou aqui misturando os secos agora com a água que nós colocamos. E por fim, eu vou terminar de colocar o restante do azeite. O azeite, além de dar sabor, ele vai deixar também a sua massa um pouquinho mais crocante, um pouquinho mais sequinha, o que é muito especial, se considerando aqui uma massa de pizza. Eu gosto bastante de pizza mais crocante. Não gosto daquelas massas muito molengas. Como de vez em quando? Mas se eu for escolher um tipo, é a massa crocante, tá? Vou colocar um pouquinho de sal para dar um toquezinho aqui nessa massa. Joia! E agora, ó, já estou pronto para colocar a mão na massa, porque a farinha, ela já absorveu grande parte da água, tá? Então, ó, eu venho aqui fazendo o início da sova dessa massa. Essa é uma massa, sim, que a gente vai precisar sovar. Ela precisa desenvolver o glúten dela para desenvolver toda a elasticidade. Muitas vezes a gente, fazendo massa, a gente quer economizar um pouco do esforço, a gente acaba não sovando a massa bem. E o que que acontece? Na hora que você vai abrir a massa da pizza, quando você não desenvolve bem o glúten, quando ela não fica bem lisinha, bem sovada, ela vai e ela racha inteiramente. Então, quando você abrir, ela vai ficar quebradiça. Isso é porque você não sovou bem. Outra coisa também que pode estragar uma massa de pizza é o fato de você não colocar a quantidade de líquido correto nela, tá? Então, ela não tem que ser uma massa muito seca, mas também não pode ser uma massa muito úmida. Por isso que é legal seguir aí a receita por completo, ficar bem atento nessas quantidades para você não errar em casa, tá? A parte da sova é o seguinte, ó, não tem mistério, gente. Você leva para um lado, traz para o outro e a gente vai aqui trabalhando agora bem essa massa e vai sovando para incorporar todos os ingredientes, tá bom? Vamos sovar aqui. Esse processo, se você tiver uma batedeira com marraquete, você pode utilizar, vai facilitar um pouco a sua vida ou se não, você vai perder aqui uns 10 minutinhos trabalhando, já vai economizar 10 minutos de academia, com toda certeza. Mas olha, é um processo legal, é um processo que, de certa forma, desestressa, viu? Como eu sempre disse, assim, cozinha, para mim, sempre serviu também como terapia. Além de profissão, é terapia também. Vou continuar sovando um pouco mais. Eu já tenho uma massa dessa aqui, fermentada, que eu vou mostrar para vocês. Moniquinha já está chegando com todo o seu glamour, com a sua alegria. Sexta-feira, sexta-feira vai trazer notícia boa com toda certeza. Estou sentando aqui no meu banquinho do seu lado, claro. Como você falou, hashtag, sextou. E vamos falar de celebridade? Vamos. Hoje é dia, hoje tem. Adoro falar de celebridade. Eu posso. Ontem falamos de fake news, falamos de assuntos um pouco mais pesados. Fake news, golpes de internet. Hoje vamos falar só de assuntos um pouco mais pesados. É, mas é coisa que celebridade faz de errado? Será? Será? O que será que você vai trazer de novidade para a gente? Vou dar um spoiler para você. A gente está falando de pizza hoje, né? Sim, estamos aqui no processo. Isso. Quando a gente fala de pizza, a gente pensa, bom, se eu estou de dieta, será que eu como uma pizza? Olha, difícil. Não sei que sejam aquelas pizzas que já tem umas pizzas sem glúten, com massa de couve-flor. Aí você pode correr, mas normalmente ninguém vai, que está de dieta, vai correr para uma pizza, né? Então, Dalton, famosos, tem famosas e famosos que não saem da dieta por nada. Mas eu duvido que se eles estivessem aqui no meu lugar, nessa banquetinha aqui, se eles não iam querer um pedacinho da sua pizza, que hoje eu vou provar todos os sabores. Me disseram que tem um monte de sabor. E não só sabor, a gente vai fazer pizzas de todos os jeitos. Tem pizza frita, a gente tem calzone, que ela é fechada, tem a pizza convencional, tem pizza doce. Pizza de frigideira. De frigideira. De frigideira. Sabe o que acontece, Mônica? A gente não entende, assim, tem muitas pessoas que vivem em certos apartamentos pequenos, tem gente que vive em casa, tem gente que tem fogão a lenha, tem gente que tem um forno normal, convencional. Então, a ideia é fazer tipos de pizza que atendam às necessidades de todo mundo, né? Então, se você tem uma casa pequenininha e só tem um forninho, ok. Se você só tem uma frigideira e não tem forno, ok. Você também vai comer uma pizza. Gente, isso é criatividade. É, eu comeria todas, você sabe, né? E vou comer todas. Vamos provar todas para ver qual é melhor, depois a gente seleciona. Você vai continuar com o seu rodízio de pizza? Eu vou poder provar? Você vai provar todas as pizzas, a pizza frita, o calzone, a pizza de frigideira, a pizza convencional. E, por final, a gente vai ter uma cheesecake também, que eu tenho certeza que você vai amar, Mônica. O Dalton sabe o quanto eu gosto de doce, então, quando ele fala do doce, ele até dá uma pausa. A cheesecake... A boca é enche de água. Gente, eu não consigo, eu não consigo. Mônica, vai chegar a nossa hora, mas para isso eu preciso preparar as coisas, senão não tem comida. Daqui a pouco eu volto. Obrigado, valeu. Ó, bora então. A massa que eu fiquei sovando aqui, vendo as nossas beldades, as mulheres estilosas, os corpos perfeitos e culturais, a massa ficou pronta, tá? Então, ela tá aqui, tá lisinha, tá bonitinha, tá bem sovada. Foram esses 10 minutinhos que já deram a estabilidade para ela. Agora, eu vou deixá-la descansar e passar pela primeira fermentação. Então, eu tô botando aqui no fundo de um bowl, né, a gente chama isso aqui de bowl, uma tigela. A gente coloca um pouco de farinha, tanto no fundo, quanto também na parte de cima. E agora nós vamos deixar essa massa descansar até dobrar de volume. Esse processo dura aí mais ou menos uma horinha, tá? Eu já tenho ela aqui dobrada de volume, descansada. E olha só como é que ela fica. Olha isso, gente. Parece um travesseirinho, né? Muito, muito airada. Isso aqui é a primeira fermentação. E quando você encosta nela, olha o que acontece. Todo o ar dela se vai. Porém, ela fica muito macia no toque. Ela tá aqui, ó. Olha a maciez dessa massa. Olha a facilidade que a gente tem para manipulá-la, tá? Então, como a massa acaba puxando um pouquinho de umidade, eu vou fazer aqui agora a separação dela com um pouquinho de farinha. Aqui, eu tenho uma massa que é uma receita completa. Para fazer os discos, eu vou separar mais ou menos entre 90 a 120 gramas, porque eu gosto de uma pizzazinha mais fina. Se você gostar de uma massa mais grossa, você pode trabalhar com até 200 gramas separados aqui de massa, tá? Então, para isso, você vai fazer o corte e aquela diquinha de sempre fazendo as dobras para dentro. Faz a dobra para dentro, faz a dobra para dentro, deixando ela bem lisinha do lado de fora. E agora, a gente vem acertando, acertando aqui o fundo dela, tá? Fazendo aqui uma bolinha. E a gente vai repetir o mesmo processo agora, porque ela vai passar pela segunda fermentação e última, tá? Então, eu vou colocar aqui numa assadeira e deixar ela fermentar mais uma vez. Esse processo deve durar o mesmo tempo que durou a primeira fermentação, que vai de 45 minutos, uma hora. Pode durar um pouco mais, dependendo da temperatura que estiver no local. Inverno no Brasil, se você for pegar o sul do país, com certeza vai estar frio. Então, vai demorar mais para fermentar. Pegar o Nordeste, que já é mais calor, a massa fermenta mais rápido, tá? Como eu disse aqui também, o próprio calor da mão, na hora que você sova a massa, ele já aquece um pouco a massa e faz com que o fermento desenvolva mais rápido. Então, você vai fazendo esses discos aqui da maneira que eu ensinei para você. Vai deixá-los aqui descansando por esse tempo aí, 45 minutos, uma hora, até duas horas com tranquilidade, até eles novamente dobrarem de volume. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Sempre importante nesse momento de descansar, gente, esses disquinhos aqui, principalmente, a gente manter ele com farinha por cima e a gente cobre também com um pano, para evitar que qualquer tipo de mosquitinho venha e também para evitar que essa massa resseque, tá? Então, ela fica aqui com esse paninho descansando, ela já já vai dobrar de volume e a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Olha só como é que ela ficou. Maravilhosa, tá linda, ó. Bem grandinha, tá incrível. Então, agora eu tô polvilhando aqui a minha bancada, eu já tenho o meu rolo de pizza, então vou fazer aqui a abertura dessa massa. Para isso, coloco aqui no centro da bancada com um pouquinho de farinha e agora eu venho aqui abrindo essa massa, né? Se você for fazer uma grande pizza, você obviamente faz uma maçona grande. Se você for fazer uma pizza menorzinha, que é como no caso aqui a gente tem a nossa bandejinha que é um pouco menor, a bandeja que vai ao forno. Então, fiz aqui um disquinho um pouco menor e obviamente agora, ó, você vem abrindo ela aqui e vem sempre virando para que ela não grude na parte de baixo, tá? Sentiu que ela deu uma grudadinha, dá mais uma polvilhada de farinha de trigo nela e continua o processo. Quando a massa for bem fermentada, você vai ver que quando você abre ela, ela não volta para localização original, ou seja, você abre, ela fica. Então, significa que ela foi bem fermentada, ela está ótima para se assar. Fiz aqui uma massinha bem fininha, vou distribuir aqui na minha forma, ó. E agora a gente vai levar para pré-assar. Eu não vou já fazer a minha pizza diretamente. Poderia fazer, chefe? Poderia. Você já pode jogar o molho de tomate aqui, já pode botar toda a cobertura e levar para o forno. Porém, como a gente quer fazer uma massa pré-assada para vender, então a gente vai dar um susto nela aqui rapidamente no forno. Papo de dois minutinhos. O forno agora tem que estar na temperatura máxima. Então, você fica, dê uns dois minutinhos e a gente vai tirar a nossa pizza pré-assada e continuar a nossa receita, mas tudo isso logo após o intervalo. Até já. Foi o tempo de pré-assar a nossa pizza. E nós temos aqui ela já no esquema bem pré-assada. Eu vou deixá-la aqui dar uma esfriadinha rapidinho, mas já dá para ver como que ela ficou. Deixa eu levantar aqui, ó. Está quentinha ainda, mas está pré-assada, porém bem maleável. Ó, é isso que a gente quer, tá? Ela não pode ficar dura, crocante nesse momento de pré-assar. Enquanto eu vou deixar ela dar uma esfriada, eu quero dar uma dica bem legal para vocês, gente. Muitas vezes a gente vai e compra aquele tomate seco já nas prateleiras dos supermercados. É um tomate seco que é delicioso, mas eu garanto para vocês que ele pode ser ainda mais especial, ainda mais gostoso. Então, eu vou dar uma receita de família de tomate seco para vocês, tá bom? Vocês podem fazer em casa, vocês podem colocar nas compotas e também podem vender. É muito simples. Isso que é o melhor dessa receita, tá? Eu tenho aqui o tomate, estou utilizando aqui, gente, o tomate italiano, tá? Eu vou cortá-lo ao meio e vou colocar numa grade. Essa grade é a mesma grade que vai ao forno, tá? Então, você pega a grade do forno, coloca uma bandeja por baixo, porque ele vai acabar pingando, ele vai acabar sorando, vai perder a água, a gente vai desidratá-lo no forno. Então, ó, a gente vai forrar essa grade com os tomates. Vou colocar mais um aqui para a gente fazer uma quantidade boa. Ele desidrata bastante, ele perde bastante do volume dele, isso é normal, por isso que a gente precisa fazer uma quantidade maior. Minha dica, quando vocês acharem o quilo do tomate bem baratinho, esse é o procedimento que eu passo para vocês, que vocês podem fazer para o tomate de vocês, inclusive, não estragarem. Você já pode fazer o tomate seco, que ele dura bastante. Agora, qual que é o tempero desse tomate seco? É uma conservinha que a gente vai fazer aqui, ó, de açúcar, pode ser o cristal, ou pode ser o demerara, como a gente está utilizando aqui. Eu não recomendo o açúcar refinado. Coloca também um pouquinho de sal. Ó, mistura de açúcar e sal inicialmente. E agora, nós vamos colocar umas ervinhas aqui. A ervinha que você tiver, no caso, que eu tenho aqui fresca, é o tomilho e também o alecrim, que eu estou despinicando aqui agora, tá? Então, as ervinhas, elas vão dar um sabor bem bacana, bem acentuado para o seu tomate seco. Já o tomilho, você pode colocar ele direto, ó, que ele vai dar um tempero todo especial, tá? Então, ó, você vai tirando aqui, despinica ele aqui, e vai jogando dentro da sua conservinha. Já o alecrim, por ter umas folhinhas um pouco maiores, eu vou picar um pouquinho na faca, só para ele ficar mais fácil de espalhar na hora que nós estivermos colocando sobre os tomatinhos fatiados. Ó, vou entrar então com o tomilho e o alecrim, junto com o sal e com o açúcar. Faz essa misturinha aqui. E agora, ó, você vem em cima dos tomatinhos, dando uma polvilhadinha com essa mistura de açúcar, de sal, tomilho e alecrim. Se você quiser utilizar outra ervinha, também você pode colocar, desde que seja fresca, tá, gente? Pode aqui, ó, dar essa bela dessa polvilhadinha. E a gente está preparando aqui um tomate seco caseiro. Você nunca imaginou que pudesse ser tão fácil, gente, preparar um tomate seco, tá? A dica boa dele é o seguinte, ele precisa de um bom tempo de forno. Então, para isso, o forno, ele não pode estar muito quente. Você vai trabalhar com o forno em temperatura média, ali de 140, de 160 graus no máximo, tá bom? Então, a gente vai levar ele para o forno. E lá no final do programa, eu espero que ele já esteja pronto. Estou torcendo por isso, então vamos torcer para dar certo aqui, tá? Ó, está aqui, vou colocar primeiro a grade. E depois eu vou levar a primeira grade, ó, encaixei ela aqui, maravilha. E depois eu vou colocar essa bandeja por baixo, essa aqui que eu utilizei para fazer o tempero, porque ele vai começar a pingar, ele vai começar a sorar. Então, tudo que for acontecendo aqui de pingo, de soro, vai diretamente para a bandeja, tá? Então, tomates secos feitos em casa, especialmente para vocês, tá bom? Olha só, agora a gente está pronto aqui para iniciar a nossa primeira pizza do dia. Já temos a massa pré-assada. É muita produção, né, gente? Vai pra cá, corre pra lá, faz tomate seco, faz receita de massa de pizza, pré-assa. E agora a gente vai fazer aqui a cobertura da nossa primeira pizza, que eu vou fazer como uma cobertura de marguerita, normal. Nós temos aqui um molho de tomate. Nós já fizemos receita de molho de tomate no Aquinaband. Se você quiser pegar a nossa receita, vai lá nas redes sociais do Aquinaband. Lá tem sempre um linkzinho na bio, você pode clicar lá no perfil, no link da bio, e você vai ter acesso a uma galeria de receitas que eu faço especialmente para vocês. Entre elas tem, claro, essa receita de molho de tomate especialíssimo, que é um tomate assado. Fiz essa receita, que é incrível, e fica muito boa também para fazer as pizzas, tá? Então espalhei bem esse molho de tomate aqui embaixo. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou cobrir com um pouquinho de mussarela. Essa mussarela é uma mussarela convencional. Ela foi ralada, muito melhor a mussarela ralada nesse momento do que uma mussarela em fatias, tá? Ela espalha melhor. Você tem aqui uma dimensão melhor também na hora que você estiver recheando, né? Botando a cobertura da sua pizza. Um erro constante, frequente, de muita gente na hora de fazer a pizza é botar muita cobertura, é encher de queijo, e isso vai fazer com que a sua pizza fique pesada, a sua massa fique úmida, e isso não é muito legal. Então eu acho que essa quantidade aí de mussarela que a gente está colocando é excepcional. Eu sempre finalizo também as minhas pizzas com um pouquinho de parmesão, então fui pegar ali, e agora eu vou colocar aqui, isso aqui é uma dica que eu estou dando para vocês de cobertura, tá gente? Que é como se fosse uma caprese, uma marguerita, tá? Você pode colocar também umas mussarelinhas de búfala, que essa aqui é aquela mussarelinha de búfala de leite, que é fresquinha, que é a cerejinha, né? Que ela é bem fresca, bem gostosa. Então você coloca ela aqui no centro, você vem com um pouquinho de parmesão, vou ralar ele aqui, ó, em cima. E eu gosto de colocar o manjericão só no final. Por quê? Porque se você levar o manjericão para o forno, você vai queimar a sua folha, e daí o manjericão, além de perder a aparência, ele vai perder total o frescor dele, tá? Ó, um pouquinho disso aqui, e agora a gente já tem o salgadinho, né? Que nós temos o salgado do queijo parmesão, o salgadinho da mussarela, a gente tem o molho de tomate mais adocicado, uma massa pré-assada embaixo, e aqui a gente pode levar diretamente para o forno, para já dar um susto nela. Lembrando que a massa está pré-assada, então agora o que você precisa é simplesmente derreter a sua cobertura, deixar o queijo mais gostoso, deixar a mordida dele mais bacana também na hora que derreter na sua boca, tá? Nós teremos aqui, gente, olha só, deixa eu mostrar aqui uma outra massa para vocês, nós teremos aqui outras pizzas aqui hoje, que nós vamos fazer. Vai ter calzone, a gente vai ter pizza frita, teremos pizza de frigideira, teremos, claro, uma pizza doce, e teremos também cheesecake, que está demais. A pizza já está no forno, minha recomendação para vocês é colocar o forno na temperatura máxima, na mais alta. A gente só precisa agora terminar de assar a massa e derreter toda a cobertura, que são os queijos. Então, deixa o forno bem quente, coloca ela lá, e eu venho com uma outra dica para vocês, enquanto a nossa pizza está assando, que é o quê? É fazer um azeite aromatizado, que vai servir para finalizar as nossas pizzas. Mas não só para isso, não. Um azeite aromatizado, ele serve para você temperar uma carne, para você iniciar as preparações, refogar uma cebola, então, ele serve para muita coisa. Você que tem um azeite em casa, você já pode fazer esse procedimento que eu vou fazer aqui com vocês. Eu tenho aqui uma garrafa de azeite, que é o mesmo azeite, a mesma qualidade desse outro azeite que eu tenho aqui na garrafa, tá? Então, esse aqui já estava acabando, vou aproveitar para aromatizar esse azeite, e aromatizar esse azeite é muito simples. A gente tem aqui, olha só, alecrim e temos o tomilho. Eu vou utilizar as mesmas ervas que eu utilizei para temperar o nosso tomatinho, para fazer o tomate desidratado, tá? Tomate seco. Então, eu vou colocar aqui diretamente, lembrando que essas ervas, elas estão higienizadas, elas foram limpas, a gente secou bem, então, ela já está no ponto correto para que a gente possa hidratar o azeite. Então, vou colocar o alecrim e vou colocar também um pouquinho de tomilho. A gente pode colocar o tomilho dentro aqui. A gente tem alho aí, Plínio? Conseguimos? Ok, eu acho que alho fica muito bom também, se você conseguir colocar dentro do seu azeite. Tem gente que coloca, sabe o que também? Coloca umas pimentas aqui, porque você ainda vai dar uma beleza. Colocar uma pimenta dentro de moça, fica bonito, sabe? Eu gosto de colocar um dentinho de alho também, porque alho e azeite, para mim, eles combinam bastante. Então, ó, só não pode ser muito grande, porque ele precisa passar pela boca, tá? Então, eu tenho aqui já tomilho, tenho alecrim, tenho alho, e agora eu virei com o meu azeite por cima, até cobrir a garrafa inteira. O processo é simples, é rápido, e você vai ter um azeite super saboroso. Não precisa agora sair correndo para comprar um azeite de extrema qualidade. Você pode fazer de um azeite convencional, não precisa ser um extra virgem. Você pode fazer um azeite super temperado, gostoso, e encantar, inclusive, na mesa, para finalizar os pratos, tá? Como a gente vai utilizar para finalizar a nossa pizza de hoje, com esse azeite temperado. Coisa linda, olha só. Gostaram ou não? Eu gostei, hein? Que lindo que fica isso. Maravilhoso. Muito bem, dica também agora, de como temperar um azeite para vocês. Bom, já tiraram a minha pizza ali, deixaram ela aqui de lado, para que ela não possa queimar. Olha só, gente, como é que ela fica bem derretida. Moniquinha está chegando aqui agora, já sentiu o cheiro da pizza. Eu vim correndo, na verdade. Eu senti o cheiro e saí correndo. Estava ali no cantinho, falei, não é agora, é hora. Moniquinha, eu estou finalizando aqui com um pouquinho de manjericão, que além de dar uma cor, ela também, esse manjericão vai dar um sabor e um aroma incrível para essa pizza. Acho que o italiano, de certa forma, ele usa bastante manjericão na finalização das pizzas. Então, vamos seguir aqui a tradição, tá? Ó, vou botar ela na tábua para facilitar o corte. Vem aqui com a faca. Ó, muito bem. Você vê que ela está extremamente fininha. Olha só que coisa linda, olha. Moniquinha, eu vou cortar, eu vou servi-la, mas toda vez que você vem para cá, eu já fico feliz. Você sempre vem com boas novidades, né? Sempre com boas novidades.